Piranha, piranha Teme, 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 tá? Teme, 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 tá? Teme, 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 tá? Teme, 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 tá? Teme, 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 tá? Quem ficou de cá ousada começou a me estigar Agora tá de frescura, não tá querendo soltar Vou dar o papo no WhatsApp e escute o que eu vou falar Piranha, piranha Teme, 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 tá? Piranha 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 Teme-me-me-me-da Tu ficou de causada, começou a me mitigar Agora tá de frescorar, não tá querendo soltar Vou dar o papo no whatsapp e escute o que eu vou falar Piranha, vem me, vem me, vem me dar Vem me, 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 vem me dar Vem me, vem me, vem me, vem me, vem me encosta com MC, o Willy pensa que não vai me dar Vem me dar Vem me, 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 vem me,